Enquanto línguas de fogo lambem em sua direção, você fecha os olhos e força as correntes. Elas cedem um pouco mais, então CLAC! Um lado da corrente cai. Você se retorce, afrouxando suas amarras ao mesmo tempo em que o calor alcança seus tornozelos. O homem no estrado observa seus movimentos, então ele escolhe dois jovens da multidão e aponta diretamente pra você. Assim que você consegue se livrar das correntes e se afasta das ferragens, os jovens sobem na plataforma em chamas. O fogo se alastra pelas calças deles, enquanto suas capas se incendeiam. Eles mergulham em sua direção. Faça um teste difícil de esquivar. Se for bem sucedido, vá para o número 109. E se falhar, vá para o número 123 e curta esse vídeo. E se falhar, vá para o número 109. E se falhar, vá para o número 109.